O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Sabe, meus irmãos, não é preciso explicar o contexto dessa palavra. Não é preciso interpretar. Não é preciso de nenhuma revelação para entender, pois ela fala por si só. Ela nos relata uma verdade extraordinária, que quando o Senhor luta a favor de alguém, não há limites para o seu poder agir. Sabe, imagine que Deus parou o sol ou parou o tempo. Para que o seu povo terminasse uma batalha em vitória. Sabe, essa palavra precisa gerar algo novo aqui no meu e aí no seu coração neste dia. Que nós possamos começar mais um dia olhando para o poder do nosso Deus. E não para o tamanho dos problemas ou das dificuldades que nós teremos de enfrentar neste dia. Sabe, andar com Jesus não nos isenta de passarmos por lutas. Mas, pelo contrário, o próprio Senhor Jesus nos diz, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, o Senhor nos garantiu que estaria conosco em todas essas lutas. Pois Ele é a força que nos sustenta. Aqueles que andam com o Senhor passam por lutas, sim. Mas não permanecem nelas. Sim, o deserto é apenas um lugar de passagem. A palavra de reflexão para mim e para você hoje é Coragem. Lembre-se, somente aqueles que estão no meio da batalha é que experimentam o sobrenatural de Deus. Quando o Senhor está lutando a nosso favor, o mar pode se abrir, o sol pode parar, porque não há limites para o seu poder agir a nosso favor. A favor daqueles que nele esperam. Você está esperando algo do Senhor? Se a sua resposta for sim, eu quero dizer a você, creia e descanse, porque Ele certamente fará o melhor para você. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Deus, como é bom Te pertencer. Eu quero declarar que todo o meu amor é Teu. Quero declarar, Pai, que o Senhor é tudo o que tenho. E quero declarar também, Pai, que sou totalmente dependente do Senhor. Pai, não consigo imaginar a possibilidade de não estar na Tua presença e de não ter a Tua presença sobre a minha vida. Pai, não consigo imaginar a possibilidade de orar e não ser ouvido pelo Senhor, porque o Senhor é tudo o que eu tenho. Deus, em nome de Jesus, neste tempo eu quero Te pedir, Pai, que esta palavra venha fortalecer o meu coração para aquilo que eu espero no Senhor, que não tenha nenhuma dúvida no meu coração de que o Senhor fará o melhor, porque o Senhor luta por mim. E que o meu irmão e a minha irmã, que ora comigo agora, tenha esta mesma certeza em seus corações, Pai, em nome de Jesus, que eles descansem e creiam no Senhor, porque o Senhor luta por nós. Não importa se o sol terá de parar, não importa se o mar terá que se abrir, não importa se muralhas terão que ruir, o Teu poder, Pai, opera a nosso favor, porque a Tua palavra nos garante isso e a Tua palavra é a verdade. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, declaramos que só o Senhor é Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.